De 29 de abril a 7 de maio, os olhos do mundo estarão voltados para o maior evento das raças ebuínas, a Exposebu 2023. A expectativa este ano é de que a feira receba mais de 600 visitantes de pelo menos 30 países. Bento Mineiro, diretor de relações internacionais da BCZ, é quem traz as informações para a gente. Bom, Bento, o que esse público tão específico busca aqui na Exposebu? Olha, eles vêm aqui atrás talvez do caso de sucesso do agronegócio, da revolução do agronegócio, talvez o caso mais importante dessa história ampla que o Brasil protagonizou, é o criador brasileiro de Zebu. Então eles vêm atrás do melhoramento genético zebuíno, que é uma solução completa para produzir proteína nessa faixa do planeta. Então quer dizer, o Brasil desenvolveu isso, os criadores de Zebu do Brasil desenvolveram esse trabalho e hoje o mundo vem aqui nos visitar para conhecer do ponto de vista tecnológico, absorver informações, conhecimento e também poder fazer negócios e levar material genético e outros insumos da cadeia para os países de onde estão vindo. Bom, para isso toda uma programação específica para eles já está sendo montada, vai atendê-los aqui durante a Exposebu. O que vai ter esse ano? A agenda está repleta, a competente equipe do Brasil Anqueto está se preparando aqui e preparando todas essas atividades com maestria. Nós vamos ter desde o projeto Imagem, onde nós vamos receber jornalistas mostrando um pouco dessa revolução que nós comentamos há pouco e desse trabalho e desses produtos que nós temos aqui e desse conhecimento técnico. vamos ter o projeto Comprador, onde todos os nossos associados poderão, em rodadas de negócios, interagir com os visitantes e poderem concluir seus negócios de forma mais ampla. E também o Road Farm, que é onde vão todos os nossos convidados poderem desfrutar das visitas nas centrais, nas fazendas, podendo assim conhecer a campo esse trabalho que está sendo desenvolvido por aqui. Bom, nós estamos aqui no Salão Internacional da ABCZ, que é o principal ponto de apoio, de encontro desses turistas estrangeiros, que já também está sendo preparado para recebê-los da melhor forma possível durante a Exposebu. Sem dúvida nenhuma, estamos aqui nos preparativos a mil para conseguir receber, como sempre fazemos aqui, mas sempre buscando melhorar, receber muito bem os nossos convidados, autoridades, embaixadores, diplomatas e, claro, os selecionadores dos países convidados, que vai ser sempre um prazer recebê-los aqui e sempre de criador para criador conseguirmos discutir e desfrutar desse resultado que o Brasil alcançou do melhoramento genético das raças ebuínas. Muito obrigada pelas informações. Participe você também do maior evento mundial das raças ebuínas, a Exposebu 2023. Eu sou Melissa Paroneto, na Exposebu de todos. Eu sou Melissa Paroneto, na Exposebu de todos.